O deficiente, agora, o desespero, agir com violência, sabe? O que a gente tá vendo aí nessas cenas, vai adiantar? Muito pelo contrário, né? A gente tem notícia que havia vários, inúmeros caminhoneiros que chegou num ponto, o dinheiro acabou, os gêneros alimentícios acabaram, acabou tudo e eles não podiam sair dos caminhões. Se eles saíssem dos caminhões, eles eram considerados fura-greve. E aí eles seriam, eles eram espancados. Então, gente, é preciso, dentro do caos total, é preciso alguma organização, ainda que seja organização do caos. Eu vou falar uma coisa. Você tem até uma lata de cerveja na mão de um deles. Tá ali, tomando as cervejinhas, vamos agredir o parceiro, vamos agredir o colega. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. Aí, vergonha até a classe, né, mama? De acordo. Agora, eu, por exemplo, eu vim de Uber. Eu vim de Uber. Você conseguiu vir com o seu carro, Léo? Eu vim com o meu carro. Vim com o seu carro, tem gasolina, conseguiu gasolina. Mas olha, tem muito mais coisa pra gente mostrar.